Irmãos, a paz de Deus com todos. Olha, hoje eu vou fazer um vídeo meio rápido para mostrar para vocês e pedir uma opinião para vocês. O que vocês acham? Tanto os crentes da congregação como crentes de outras denominações, como pessoas que são músicos, que são maestros. O que vocês acham disso? Por que a congregação tem essas atitudes de colocar pessoas cegas, deficientes visuais ou cegos, totalmente cegos, em cargos que declaradamente eles não vão conseguir desenvolver essas funções está contendo? Veja bem, colocado aqui, o encarregado regional de música, que é cego total. Então, isso é simplesmente uma inclusão para a congregação dizer, mostrar para o mundo aí, sabe, que ela está fazendo inclusão, que ela coloca lá pessoas deficientes, em cargos, mas tem que ter bom senso. Tem cargos na congregação que poderia se colocar sim, deficientes visuais, mas ancião, cooperador, encarregado de música ainda regional. Como que essa pessoa, irmãos, pode desenvolver a contemplo, esse ministério, essas funções, se ele não enxerga nada? Não enxerga orquestra, não enxerga inário? Ah, tem braile, mas não é a mesma coisa. Você desenvolveu uma música ali no ato com braile, entendeu? A pessoa sem enxergar orquestra, sem enxergar ninguém. Mesmo o cooperador, o ancião, lá em cima do púlpito, não enxergando ninguém, pode tropeçar, pode cair, tem pessoas que ficarem levando ele lá para cima. E o ancião cego vai fazer batismo? E o regional cego, ele vai dirigir um ensaio de mil músicos, dois mil músicos? É meio complicado, né? Então, eu digo para vocês, tem muitas coisas na congregação e em outros lugares, outras empresas, que eu acho que é simplesmente para mostrar que tem piedade, que também dá oportunidade para pessoas deficientes. cargos, né? Agora, o deficiente visual pode trabalhar? Pode. Pode exercer cargos? Pode. Desde que ele tenha condições de exercer esses cargos, que não exijam a visão para isso. Tem cargos que não exijam a visão. Você pode ser cego e fazer diversas coisas, porque o que você faz não exige a visão. Agora, ancião e mais regional, aí não tem como. Desculpa, mas eu já digo o seguinte, isso aí é simplesmente para, digamos assim, para inglês ver. Acredito que sim. Para mostrar que eles são piedosos, para mostrar que eles cumprem as leis. E daí para frente, o Gênesis da voz. Falei e disse, aqui, somente a verdade importa, porque a verdade nos liberta. Volta em breve. Falei e disse, aqui, somente a verdadeira.